Eu sou um nome na história, eu sou vitória com emoção, eu sou um grito de... Rui Costa entrega Avenida Mário Sérgio à torcida do Vitória. O governador do Estado da Bahia, Rui Costa, entrega no dia 18 de fevereiro de 2018 a nova Avenida Mário Sérgio Ponte de Paiva à Via Barradão, que liga a Avenida Luiz Viana Filho à Paralela ao Estádio Manuel Barradas, em Canabrava. A partir do dia 18 de fevereiro, a torcida do Vitória ganha mais um caminho para chegar ao Barradão. Com o desejo antigo, a torcida do Vitória ganha a via expressa para o acesso ao Barradão e a promessa de acabar com engarrafamentos que tornavam o trajeto de chegar e sair do estádio uma aventura que poderia durar até três horas. Além da torcida, são mais de 100 mil pessoas beneficiadas. A Avenida, que recebeu investimento de 40 milhões, foi totalmente urbanizada e possui pista dupla, acessibilidade, rampas, escadas, passeios dos dois lados, ciclofaixa, pontos de ônibus recuados e equipamentos de esporte e lazer. Executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, Condé, a obra era uma demanda antiga de moradores da área e da torcida rubro-negra. Olha, eu acho que mais de 100 mil pessoas, com absoluta certeza, eu diria não só os moradores do entorno desta via, mas com absoluta certeza, se vocês saírem daqui e forem entrevistar os moradores por onde os torcedores passavam, eles devem estar comemorando o tanto quanto quem mora ao redor dessa via. O nome é uma homenagem ao ex-jogador Mário Sérgio, ídolo do time, no início dos anos e 70, que formou um dos melhores ataques do futebol brasileiro em todos os tempos, junto com Osni e André Catimba.